O Jornal Globo postou agora um vídeo de 4 minutos. Só da reunião. Só corte da reunião inteiro de 4 minutos. Então, antes acho que a gente não tinha 4 minutos de conteúdo da reunião, então deve ter saído coisa nova. Porque os vídeos estavam todos 19, 20 segundos. A gente passou aqui uns 5 trechinhos de 20 segundos. E o Jornal Globo postou agora aqui, exclusivo. Confira o vídeo da reunião ministerial realizada por Jair Bolsonaro, que foi uma das bases. Vamos passar então para ver se tem uma coisa nova. Vamos passar aí. Aqui, 20 minutos atrás, fixado. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder, ajuda a gente fazendo o Pix. Está aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões. Quanto você puder. Obrigada. Nós sabemos que se a gente reagir de boa das eleições, vai ter um calmo no Brasil. Vai virar uma grande vida, vai virar uma fogueira no Brasil. Ah, antes não. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% de vocês. Vão ganhar as eleições. Todas aqui têm uma inteligência bem acima da média. Será mesmo, Bolsonaro? Como todo povo ali, vota pela média. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições? Aconteceu que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar aí. E vota em eleição e tem umas três semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. Eu acho que não tem bobo aqui. mais claro mais claro impossível eu acredito que essa proposta de cada um da comissão de transparência eleitoral tem que quem responde para a Seju vai, quem responde para a Fosa Masa aqui é botar o alvo escrito e pedir ao AB vai dar credibilidade para a gente Polícia Federal dizer, tem um presente uma nota conjunta, vocês todos que até o momento dava as condições de se definir aí os dois das eleições são os feitos impossíveis ser atingidos vocês sabem o que está acontecendo achando que esses caras estão de brincadeira ah vamos lá não estão de brincadeira o que está em jogo é o bem maior de nós temos enquanto estamos aqui na terra ali na porra da liberdade mas claro impossível vamos ter que reagir o PSN cometeu quando convidou a Seju Amado a participar da comissão de transparência eleitoral comente amanhã ele derá para nós foi excelente ele se esqueceu que eu sou chefe do prêmio da Seju Amado porque os caras estão preparando tudo para o Lula é o primeiro dono na fraude vou mostrar como e porquê alguém acredita em Faquim Barroso Alexandre Moraes alguém acredita se ele está levando os braços acredita que os governos 200 estão preocupados em fazer justiça seguir a constituição de tudo que estão vendo acontecer essa verdadeira aqui é uma cagada tem que estar comigo uma cagada eu vou explicar a cagada não vai ter uma cagada dentro do Brasil cagada do bem já bem claro cagada do bem cagada do bem cagada do bem escrotizado dentro da Câmara sacanhado gozado com a porra do deputado com a porra do deputado que a gente tem essa empresa vocês são alvos para qualquer coisa olha o Milton aí pagando preço aí olha o Plano da Caixa pagando preço também nossa cara olha os traílios que já passaram pelo nosso governo inclusive militares um militar general tinha interesse lá em compra de armamento em Israel através do seu respectivo filho daí vira inimigo mortal da gente olha o outro que foi aqui em porta-voz ficou louco sem fazer porra nenhum aqui porque eu acabei com a figura do porta-voz mas quando ele foi moro não interessa o motivo virou um grande escritor de jornal para sacanear isso olha o outro traílios que eu mandei para os Estados Unidos deu emprego para ele 22 mil dólares no mês na pauliança o outro irmão dele 10 mil dólares no mês e o cara vem inimigo e alguns se preocupavam ele ser preso não vai ser preso ele está pronto para fazer uma delação premiada no Supremo o que ele vai falar o que tem na cabeça dele é é é um pouco que a gente já tinha visto mas tem algumas coisas eu acho muito louco que ele protegeu o Milton Ribeiro um cara que todo enrolado então assim até a corrupção que era descarada o Milton Ribeiro era corrupção e o presidente da Caixa era assédio a loucura é tudo é perseguição essa coisa que é muito louca que eles estão tentando justificar tudo como perseguição isso aí é para um psiquiátrico entendeu é não está perseguindo não cara você está fazendo uma de cagada e eu às vezes tem uma parte que parece que é má fé dizer que está sendo perseguido e às vezes parece que é um delírio paranoico mesmo que todo mundo está perseguindo ele todo mundo está perseguindo você não cara ninguém está perseguindo você não você era presidente do Brasil o cara mais poderoso do país entendeu ah porque estão perseguindo estão me perseguindo para cara vai se tratar maluco pois é aqui vou passar um outro vídeo aqui que chegou agora a Dani Lima ela fala ela sabia que você ia querer estava demorando deu uma hora e doze ontem ela lavou a alma dela ontem ela lavou a alma dela aqui ela fala aqui que dois documentos foram encontrados na sede do PL em Brasília o primeiro uma espécie de discurso ali pós-golpe e o segundo seria aqui um estudo para uma intervenção das forças armadas que daria margem para o fechamento dos tribunais e cassação de atribuição de outros poderes a gente essa aqui é a primeira foto eu vou ignorar o nome do operador do direito que dá aí o lastro jurídico para isso mas está aqui dentro do Partido Liberal o documento obtido vamos ter aqui por exemplo ler aqui um pouquinho do que traz para vocês entenderem qual é o contexto forças armadas como poder moderador diante de situações de invasão de um poder sobre as atribuições do outro a constituição permite que as forças armadas atuem pontualmente para restabelecer a harmonia constitucional falso força armada não é poder moderador de nada força armada é um braço do executivo é um braço do estado para agir em defesa dos interesses nacionais da autonomia nacional essa interpretação dada aqui muito no escuro porque hoje em dia defender isso aqui é muito difícil não tem mais um um endosso de um jurista sério no Brasil bom trazendo aqui né cite-se como exemplo uma atuação do STF né que ao reconhecer a inércia do legislativo resolve editar lei ou ato normativo para suprir o omisso nesse caso o legislativo não tem outra opção a não ser solicitar o apoio das forças armadas imagine você se isso aqui é levado a cabo e por exemplo por conta de uma decisão que garante o direito igual a casais homoafetivos que é do supremo o legislativo inclusive a ala mais reacionária do legislativo porque hoje a gente tem pudesse ir lá e usar as forças armadas para interferir no supremo tribunal federal que país é esse aqui que está desenhado nessa minuta bom pois muito bem esses dois documentos estavam lá e a apuração do Valdo Cruz é de que eles não só estavam na sede do PL que que eu consegui apurar junto com a Natuza que esse documento e a carta e o roteiro de discurso para justificar a instauração do golpe eles estavam na sede do PL em uma sala próxima ao local onde Bolsonaro despacha Valdo Crava que elas estavam dentro do gabinete de Jair Messias Bolsonaro no PL deixa eu trazer aqui a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro como eu disse o advogado dele Paulo Amador da Cunha Bueno enviou ou disse assumiu ter enviado esta este o documento apreendido na sala de Bolsonaro para que ele tivesse conhecimento do que estava dentro do material apreendido pela Polícia Federal lá com Mauro Cid ainda no ano passado segundo o advogado de Bolsonaro ele resolveu imprimir o arquivo para facilitar a leitura da minuta é o cara nem joga fora as coisas porque isso aqui é uma coisa o golpe não deu certo vou me livrar da prova aquelas coisas de triturador de papel que se usa em filme pois é os caras são muito meu xarope a gente só chegou aqui porque eles também não sabiam apagar e-mail lembra não sabia apagar e-mail não sabia triturar papel os caras eram tipo é uma gangue muito louca hoje na sessão da tarde exatamente parece um episódio especial dos trapalhões os trapalhões tentam dar um golpe o da gente pincel o da gente pincel é hoje o golpe imprimei imprimei não tá sem cartucho compra lá o cartucho na impressora os caras realmente ainda tem muita gente defendendo esses caras isso que eu não entendo assim e eles vão cair nessa história de perseguição o STF tem que se preparar porque vai sofrer um ataque nos próximos dois, três meses que vai ser surreal vai sobrar tudo no colo do Xandão